treinador famoso do universo da maromba anda chorando no banho porque a sua filhinha resolveu entrar aí pro mundo dos vídeos inapropriados para menores de 18. Você ligou, né? O que eu tô falando, né? Negócio de madeirada, não sei o que, emborrachando útero, curtindo um picolé de carne aí. Você sabe o que eu tô falando, né, compadre? Então, e muita gente, inclusive, tá culpando esse treinador, dizendo que ele influenciou a filha a tomar esse caminho. Eu quero falar sobre isso aqui nesse vídeo por dois motivos principais. O primeiro, pra gente refletir aqui sobre algo muito sério que tá acontecendo, que é essa verdadeira epidemia que estamos vivendo de meninas, jovens, abandonando suas carreiras, abandonando faculdade e ingressando nesse universo aí de only friends, de privacy, vendendo vídeos e fotos da boca de cabelo, né, do pastel de carne mijada, né, meu irmão, do olho de tandera. E o segundo motivo, que é menos importante, mas, e não deixa de ser importante, é falar aqui algumas obviedades que vão irritar o pessoal da bolha maromba. Eu gosto, eu gosto de irritar o pessoal da bolha maromba. Vocês sabem disso, né? Já tem um tempinho que a gente não entra numa treta com eles. A hora é essa. A hora é essa, compadre. Mas antes eu vou te perguntar se tu já treinou hoje. Tu já treinou, compadre? Se você for uma moça e você não treinar, nem vender foto do pastelzinho de cabelo você pode, que ninguém vai querer ver. Se você for um rapazinho e quiser vender foto do teu birrilho, também tem que tacar carcassinha. Não, agora você é sacanagem, compadre. Porra, vamos treinar, né? Bota essa porra dessa saúde em dia, né? E pra ter uma performance melhor, uma saúde melhor, você tem que se suplementar e tem que tomar vitaminas. E isso é, porra, é growth, né, compadre? Tu não vai comprar de outra marca, tu não vai ser otário de comprar whey protein, creatina de outra marca, vitamina pra perder dinheiro. Suplementos, vitaminas, tudo nesse universo aí é growth. E growth é cupom brigadeiro pra ter desconto, cashback. Tu vai ter frete grátis, vai ter um beijo aqui, meu, e vai fortalecer a gente ainda. Cupom brigadeiro não me traia que eu não traio vocês. O treinador em questão desse universo maromba aí que anda chorando no banho é o treinador Kaká. É um cara bem famoso, bem conceituado nesse meio, né? Um dos primeiros lá atrás. E a sua filha é a tal da Thaisa Fit, que virou uma musa Fit, né? O treinador Kaká, ele começou a expor a sua filha nas redes sociais quando ela tinha sete anos e ele filmava ela fazendo treinamento justamente pra desmistificar esse negócio de que criança não pode fazer atividade física. E aqui já fica, inclusive, um alerta pra você que não coloca o teu filho pra fazer atividade física. Pode colocar teu filho pra fazer musculação? Sim, senhor. Ah, mas meu filho tem seis anos. Pode fazer, pô. Tu com seis anos, tu não se pendurava em barra, não pulava muro, não fazia... Isso aí é uma... Meu irmão, tu se pendurar em árvore é a mesma coisa se pendurar na barra. Tu pular um muro é a mesma coisa que tu fazer um supino levinho, um agachamento levinho. Porra, é. Não tem problema nenhum. Desde que, logicamente, né, tenha um acompanhamento de um profissional qualificado. Musculação, exercício físico de forma geral pra criança é essencial e fundamental. Pode colocar, pode colocar. Então, o treinador Cacá começou a botar tua filha muito jovem na internet pra quebrar esse paradigma, algo que é legal. E a menina foi crescendo, a internet foi acompanhando o crescimento da menina. Ela venceu alguns campeonatos de fisiculturismo aí, ficou com um corpo muito bonito, não sei o que, ainda jovem. Virou uma Musa Fit, um milhão de seguidores, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E chegou num momento que resolveu mostrar algo a mais. Algo, né? E aqui entra logo a primeira observação que a gente tem que fazer. Sim, o cara expôs ela na internet. Uma vez que você coloca uma pessoa na internet e dá exposição pra ela, meu irmão, você não sabe aonde isso vai parar. Primeiro alerta aí, você que tem filhos e o caralho, ah, meu filho quer ser youtuber, meu filho... Tenha isso em mente. Hoje ele pode ser um youtuberzinho de videogame, de o caralho, você não sabe onde isso pode parar, tá? Eu evito expor os meus filhos, eu evito, né? Minha filha queria ser youtuber, eu falei, alto lá, alto lá, vamos esperar você ficar mais velha, você pensar, refletir melhor se é isso mesmo que tu quer, né? Alto lá. Eu evito expor, porque uma vez que você coloca na internet, meu irmão, a internet se apodera da pessoa. Então, primeiro alerta. Segunda coisa, o tipo de conteúdo que esse pessoal da maromba faz, ele é... a linha é muito tênue pra separar isso de um conteúdo sexual. Por que que eu digo isso? Vai ver o treino de maromba, vai ver os próprios vídeos do treinador Cacá. Meu irmão, ele tem vídeo de menina, mulher, menina não, mulher, de biquíni, fio dental, fazendo agachamento profundo e o, meu irmão, a câmera pegando lá, dentro da olhota mesmo, bisuinho, buraco de cagar, o orgulhoso, sacolé. Porra, quando você torna isso uma normalidade, e pra ele é normal. Eu vi numa entrevista, ele falou, não, mas são mulheres, isso aí é algo normal, pô. Estão treinando de biquíni. A partir do momento que você encara com normalidade uma mulher cravar um fio dental no rabo, fazer um agachamento, que, meu irmão, o fio dental fica só na olhota. Em um esporte, onde a tônica do esporte é a exposição do corpo. Pô, os caras, eles usam biquíni também, eles ficam putos quando eu falo. Os caras usam biquíni, porra. Vai ver, fisiculturismo. Os caras usam biquíni e fio dental, cobre só a micro-olha, a micro-rola deles, porque o fisiculturista com maior pinto é 2 centímetros, né, o recorde de tamanho de pinto é 2 centímetros, ele tem a birrolinha assim. O fio dental cobre só a birrolinha de 2 centímetros e, meu irmão, só buraco de cagar, porque mostra tudo. Daí, pra você tirar esse fio dental, esse fiozinho, é isso aqui, ó. Os caras já tão habituados a expor o corpo. Então, esse tipo de universo já propicia, já propicia que você dê um passo a mais. Você já está expondo o seu corpo quase que por completo. Na verdade, a anatomia está toda exposta ali. Quando você vai ver uma moça de biquíni fazendo agachamento, você está vendo a anatomia toda ali, porra. Marca ali, porra, né, meio ali, porra, sabe qual é que é, né, a pata de camelo está ali, porra, tu vê a olhota, tu vê tudo, tudo. Só tem um negocinho na frente. Você já deu um passo no sentido de estar expondo o seu corpo completamente. Pra você dar só mais um passinho, botar mais um dinheiro no bolso e passar a tirar esse fiozinho e mostrar logo tudo, é isso aqui. É isso aqui. Você já normalizou a exposição do corpo. E uma vez que você faz, aí o treinador Cacá falou, é, mas aí, porra, ele mesmo, eu acho que ele se casou com a moça que tinha OnlyFans, privacy, sei lá, e aí a filha também estava. É mó doideira, o que esse pessoal acha normal é, porra, eu jamais casaria com a mulher que tem OnlyFans, tá maluco, tá doido, tá piroca? Vou casar com a mulher que, porra, que todo mundo já viu a perseguida. Ah, não, mas é lingerie. Ah, porra de uma porra de uma lingerie transparente, meu irmão, que dá pra ver, porra, dá pra ver tudo ali, copa, dá uma porra, porra, por cima de mim, copa. Mas tudo bem, cada um com o seu, cada um. Agora, tá dando a minha opinião, né? Eu jamais casaria com uma mulher dessa, mas nem fodendo, de jeito nenhum. Aí, se você, se eu tô falando, a partir do momento que você acha isso normal, cara, pra você mudar ali o nível da normalidade é rapidinho, é rapidinho. Então, você, ah, não, agora já tá mostrando o porra de lingerie. Ah, agora já tirou a lingerie, vai receber um pouquinho mais. Ah, agora bota uma rola aí no meio. Pronto, tá bom, é rápido. A transição é rápida. Inclusive, pra deixar mais claro isso que eu tô falando, confirmar, eu fui saber semana passada, parece que todo mundo já sabia, eu sou sempre o último a saber, né? Semana passada, um seguidor meu me mandou um link, falou, porra, olha aí, copaio. Meu irmão, três caras brabo da maromba que hoje são famosões na maromba, famosões mesmo, que estão na crise da onda da maromba, do fisiculturismo, não sei o quê, em site de boiola. Bumbumzinho empinado, peladinho, é, mostrando pra mandioquinha, né, o botãozinho, né, porque é botãozinho deles. As mulheres ficam com o hambúrguer maior que o pão, né? As mulheres ficam assim, o hambúrguer maior que o pão e ficam com o negócio, o instrumento maior do que a micro-olha dos rapazes. Mas, estavam os três lá, meu irmão, mostrando a manjubinha, rabinha empinadinha em clima, em site de boiola, mané. Ou seja, isso é ou não é você vender a sua dignidade? Isso é ou não é só dar um passinho a mais? E aqui eu vou ser mais escroto ainda, pro pessoal me odiar mais ainda. O sujeito que bota, eu vou falar aqui, na moral, na moral, podem ficar puto e foda-se. Lembrando, pessoal da maromba, se ficar brabinho, libera cortisol, vai catabolizar, vai perder a braçoquinha de vocês. E também vou falar mais uma coisa pro pessoalzinho da maromba, se ficar puto, vai fazer o quê comigo? Vai fazer o quê? Vai me pegar no colo e fazer uma série de oito de rosca direta? Vai fazer um supino comigo? Pelo amor de Deus, né? Então fica puto aí, arquiva e deu. Porra, eu tenho convicção que um sujeito que aceita, mesma coisa do que a mulher que começa com fotos sensuais e vai pra, né, passa pro outro nível. Um sujeito que aceita empinar o popote pra cima, né, mostrar o orgulhoso, né, mostrar o birrilho num site de boiola, é só ajustar o preço, só ajustar o preço e vai agasalhar um croquete de carne também. Eu tenho certeza absoluta. Ah, não, não, é uma coisa, é uma coisa, outra coisa, outra coisa. É o caralho. É a mesma coisa. É você vender a sua dignidade, a sua honra. Aí é só questão de ajustar o preço. É só questão de ajustar o preço. Entendeu? E é isso que acontece com essas meninas. Mas agora, isso tudo são dois fenômenos. O primeiro fenômeno que é geral, que é a completa, sei lá, meu irmão, destituição de valores da sociedade. O cara, todo mundo tá achando normal receber pra expor a sua intimidade. Isso tem muito também o fenômeno da internet, né, entrando aí na história, o fenômeno das redes sociais. Pô, pessoal, quanto mais expõe a intimidade, mais seguidor tem. Tanto é que o pessoal fala, ah, se o Instagram tiver não sei o que, é, como é que é? Eu tenho estudado Instagram, que agora eu sou instagramer também. É, se tiver muito ruim, engajamento, coloca fotos da família, não sei o que, que melhora. É o caralho que eu vou ficar expondo minha família toda hora, rapaz, tá maluco? Mas neguinho faz. Neguinho faz, por quê? Porque é a fórmula mesmo, né. Então a galera tá expondo a sua vida pra ganhar dinheiro, expondo o seu corpo pra ganhar dinheiro. Isso é um fenômeno geral. Isso faz as meninas ganharem muito mais dinheiro mostrando a perereca do que estudando quatro, cinco anos pra ter uma profissão, né. No curto prazo vale a pena. Lá na frente quero ver. Quando tiver porra toda desbeiçada, né, meu irmão, toda arregaçada, se ninguém ainda vai pagar um real pra ver essa porra. Agora, tem um outro lado também, que é um lado específico desse pessoa do universo da maromba. Que é, o pessoal perde a noção do que é a sua própria intimidade, expõe o seu corpo de uma forma normal. Já os vídeos das mulheres é fazendo ali um levantamento terra, um estife com rabão pra cima, os caras posando de fio dental e o caralho. E aí, meu irmão, é um passinho só, é só tu dar um totózinho, que aí, meu irmão, é empurrar a bêbada do ladeira abaixo. Aí passa daí a tirar o negócio, mostrar logo o resto tudo sem cobertura e daí, né, meu irmão, pra dar um negócio na boca aí, é rapidinho. Então, muito cuidado você aí que tem crianças em casa, cuidado com a exposição na internet, muito cuidado, uma vez que tá na internet, a internet se apodera da pessoa. E, na minha opinião, houve sim influência do pai, tanto por ter colocado a menina na internet. Lógico, nenhum pai coloca a filha na internet como essa, com esse objetivo, né, de no final ela vender, ela participar de vídeo adulto. Só que, uma vez que você coloca seu filho na internet e dá notoriedade a ele, você não tem mais o controle de onde isso vai parar. E também houve influência do pai por conta do tipo de conteúdo sexualizado que ele produz com outras mulheres e acaba virando uma referência de normalidade pra filha. A filha acha aquilo normal, a menina, a mulher botar um biquíni, um fio dental no rabo e ficar fazendo agachamento com a câmera pegando de trás. Porra, daí pra dar um passinho mais pra frente é só isso aqui, porra. É pouquinha coisa. Aí fica fácil, né. E também, esse negócio da maromba aí, da galera aí que, né, os brabo aí que estão em site de Tchonga, né, isso aí é complicado. Então, tu já sabe, copade, se tu não for vacilão e não tiver foto em site de Tchonga e quiser ficar na saúde, fortalece lá na Growth, cupom brigadeiro, até porque cada vez que eu faço um vídeo desse aqui é uns 50 pedindo na minha cabeça lá na Growth. Pra eu manter meu patrocínio, tu tem que me ajudar comprando teu suplemento na Growth usando o cupom brigadeiro, fechou? Grande abraço e osso. Tchonga e osso Obrigado.